E aí tropa, bem com vocês? Aqui é o Renan Augusto e no vídeo de hoje iremos falar sobre funções secretas que há na Bet365 e que você não sabe. Com a chegada das casas de apostas no mercado virtual, na internet, aos poucos, a cada ano que passa, eles vão adicionando facilidades para que o cliente gaste menos tempo para realizar suas apostas. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do treino esportivo? Se inscreve no canal do AugustoTrade, deixa o seu like e vem com nós. Bom pessoal, uma das primeiras funções é a barra de pesquisa. A barra de pesquisa é a que fica mais aberta aqui para você ver. Assim que você entra no site, vou dar uma recarregada aqui, que já aparece a barra de pesquisa. Aqui você pode pesquisar a equipe na qual você quer apostar ou você quer fazer uma análise. Aqui tem várias equipes que eu estava pesquisando, as análises que eu faço diariamente. Então supor que eu quero o Real Madrid, vai aparecer o Real Madrid. Então supor que eu quero o Flamengo, pode ser que apareça o Flamengo aqui, o Flamengo está só no vôlei. Assim, pode aparecer vários esportes como você pode ver, né? Acho que o jogo do Flamengo vai ser só em fevereiro, então tem um tempo aí para eles atualizarem essa grada de jogos. Aí pode aparecer do futebol, o futebol fica em primeiro lugar e aparece dos outros esportes também. Essa barra de pesquisa é muito importante para você ganhar tempo, a ver se você está ali no jogo decisivo, aquele momento chave. E daqui que você procura o jogo, principalmente uma grada pesada, que é a grada de sábado, isso aí você perde muito tempo. Mas vocês saberem o nome do time, vamos supor que o time é bem complicado aqui de você achar o nome, né? Um nome mais longo assim, vamos supor, Manchester City. Pronto, então aqui já aparece, Manchester City Lester. É esporte e Manchester City. Então fica bem mais simples com a barra de pesquisa. Segundo, barra de favoritos. A barra de favoritos não é tão nova assim, ela já existe bastante tempo na Bet365. Só que no ano anterior eles tiraram essa opção, essa opção ela é muito interessante para a gente fazer as análises, para a gente escolher os jogos favoritos, aqueles jogos que tem um alto desempenho para escanteios, um alto desempenho para gols. A barra de favoritos era bem necessária para dividir os jogos ruins e os jogos que a gente estava analisando, aqueles jogos que tinham algum interesse naquele dia. Então, semana passada voltou essa opção aqui dos favoritos. E para você usar a barra de favoritos, você precisa de ter uma conta na Bet365. O que é bem simples, pessoal. É só você vir aqui do ladinho, vai aparecer uma estrelinha. Uma estrelinha para você favoritar o jogo. Aquele jogo importante, aquele jogo que você não quer tirar o olho de vista. É bem importante você favoritar, que isso aqui vai facilitar muito quando você estiver analisando, principalmente em grades pesadas, grades que tem mais de mil jogos simultaneamente. Então, é bem importante que você assina lá. Se você apertar a estrelinha aqui, você já assinar os jogos que você quer. É bem rápido, bem rápido. E fica bem mais organizado, que você já tenha uma ideia dos jogos que você vai fazer a entrada, a liga que você vai fazer aquela entrada, que você sabe aquela liga pode ser bom para cartões, gols, escanteios. A barra dos favoritos serve para dividir os mercados de acordo com seus critérios de análise. Terceiro, aba de longo prazo. Como é que eu chego nessa aba de longo prazo? Primeiramente, vocês vêm aqui, cliquem na bet, vocês vão escolher os esportes aqui. O futebol é o meu favorito aqui, está favoritado aqui na minha barra, na minha conta. Você vem aqui, futebol, aqui vai aparecer os jogos. Aqui você clica na aba longo prazo. Aqui no longo prazo é bem importante para aquelas pessoas que querem fazer apostas pelar, aquelas apostas antes do campeonato começar, ou no meio dele, ou em certo momento. Como funciona esse mercado aqui de longo prazo? No longo prazo é o seguinte, você vai escolher o vencedor final de uma liga, o rebaixamento de um time, você vai escolher um artilheiro de uma competição, quem vai ganhar a Copa do Mundo, quem vai ganhar os campeões. Aqui na barra de longo prazo, ela serve para você adiantar o que você pretende nesses campeonatos. Você pode escolher o campeão daquele campeonato antes de chegar na reta final. Então aqui, no campeonato português, primeira divisão, o Porto aqui está com a de 2, esporte em 2,75 e o Benfica 3,75. São esses três aqui que estão disputando o título aí, ponto a ponto. Então, vocês podem ver aqui que vocês podem adiantar, se você acha que o Porto vai ganhar, você clica para o Porto ganhar o título. Em campeonatos mais importantes, campeonatos da FIFA, da UEFA, as cinco principais ligas europeias, elas vão ter mais opções, mais opções de você realizar apostas ao longo prazo. Aqui, você pode escolher quem vai ganhar a Copa do Mundo de 2022. Aqui os favoritos, pelas ordens da casa, são Inglaterra, França e Brasil. Então, aqui você pode mudar o mercado. Até chegar a Copa do Mundo, creio eu que esse mercado aqui vai ampliar, vai ter mais opções. Você vai poder escolher o artilheiro, quem vai chegar às finais, quem vai chegar às semis, qual país vai chegar mais longe, qual continente vai chegar mais longe da Copa. Tudo isso vai contar aqui, quando chegar a fase da Copa do Mundo. Aqui já tem algumas opções, como vocês podem ver, para estar na equipa da fase final. Essa opção aqui, pessoal, para estar na equipe da fase final, é para convocar, o técnico da Inglaterra vai convocar, os jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. São 23 jogadores, e aqui vão ser os jogadores aí que talvez o técnico vai escolher. Então, aqui as outras são bem baixas, né? São jogadores, já são figurinhas carimbadas na seleção. E tem outros aqui que só foram convocados uma vez, e já tem aqui o mercado também. Então, aqui é para escolher os jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Aqui já tem outra opção, para não se classificar para as finais, que é a Copa do Mundo. Aqui será a repescagem das eliminatórias europeias. Portugal tem a chance de enfrentar a Itália na final aí da vaga. Um desses dois times aqui vão ocupar a Copa do Mundo. Ou Portugal ou Itália, os dois não vão conseguir ir diretamente para a Copa. Então, aqui, pela repescagem, só vai passar algumas dessas equipes. Então, aqui você pode escolher qual delas não vai jogar a Copa do Mundo. Aqui tem a Liga dos Campeões, aqui tem quem vai ganhar a Liga dos Campeões. Aqui tem o melhor marcador, que é o artilheiro. Aqui, para chegar à final, qual equipe vai chegar à final da Liga dos Campeões. Aqui vai chegar mais longe, a nacionalidade do vencedor. Será que vai ser um time inglês? Será que vai ser um time francês? Será que vai ser um time alemão? Será que vai ser um time espanhol? Então, aqui você pode escolher a nacionalidade de quem vai ser o campeão da Liga dos Campeões. A nacionalidade aqui, vocês podem ver, tem duas equipes super favoritas. Ao meu ver, que vai ser o City e o Liverpool. E pelo que mostra aqui nos mercados, a Inglaterra é a favorita para levar essa Liga dos Campeões novamente. E aqui, como vocês podem ver, aqui é a Premier League. Aqui é a Premier League para você escolher o campeão que vai ganhar a Premier League. A ordem do City aqui está bem baixa, é o líder, está com essa distância de pontos. E aqui você pode escolher outras opções. Tem várias opções, vencer no final 100, melhor marcador, para ser rebaixado, para não ser rebaixado. Para terminar no top 2, top 4, o G4. Para não terminar no top 4, terminar no top 6. Para acabar na melhor metade. Para acabar na pior metade, para terminar por último. O time que vai ser a lanterna. Equipe, vitórias e o jogador do ano. Aqui você pode escolher o jogador do ano da PFA, da Premier League. Você pode escolher aqui o jogador que vai ser o melhor da Premier League. Por enquanto é Salah. E realmente Salah está fazendo uma temporada monstruosa. E está com a ordem aqui à frente dos demais. Responda nos comentários. Quem vai ganhar a Liga dos Campeões? Vai ser o City? Vai ser o Liverpool? Ou vai ser outra equipe? Deixa aí nos comentários que eu vou responder todos. Vou deixar os links nas redes sociais aqui abaixo. Estou enviando palpices diariamente no Instagram. Os palpites tops, palpites pre-live com alto índice de acerto. Aqui vai aparecer algumas playlists pessoal. Playlists bem importantes aí para vocês aprenderem mais sobre o mundo treino esportivo. Aqui vai ter algo sobre as estratégias que existem no treino esportivo. Para facilitar mais os seus looks nas caras de apostas. Aqui vai aparecer alguns vídeos sobre a Bet365. Para você saber como ela funciona. Então clica nas playlists aí. Que vocês vão aprender muito sobre elas. Valeu pessoal. É nóis. Fui.